Cuida menino, cuida menino, esse é o vidinho da saída, viu? Esse é o vidinho da saída Bora, meu filho Isso Em algum lugar do Brasil Primeira volta, tem o tio Zé O tio Zé Ixi, tio Zé Bora, tio Zé E agora, oito em alguma coisa E este o Zé Cuida pa cuida Enche o peito e bate Enche o peito e bate E isso E isso E aí E aí